Sobre o CPMF, a posição do PSDB é a mesma que eu externei durante a campanha eleitoral até aqui. Somos contra aumento de impostos. O ajuste rudimentar que esse governo vem propondo, ele se ancora, ele se sustenta em dois pilares. O primeiro deles, supressão de direitos, e o segundo, aumento de carga tributária. E ele deveria estar sustentado em dois outros pilares, que seria a redução de despesas, a requalificação do Estado e a retomada do crescimento, pois aí que se arrecadará mais. E o governo, me parece, não ter condições de fazer nenhuma nem outra coisa, nem diminuir as suas despesas e, tampouco, estimular o país, os investidores, o mercado, a participarem da retomada do crescimento. Nós, do PSDB, repito, não apoiaremos nenhuma proposta que puna ainda mais os já tão punidos cidadãos, consumidores e contribuintes brasileiros.